Eu não concordo, Joanne. Eu acho que seria mais tolo a gente desistir agora só porque não sabemos se eles ainda estão vivos. Sabe, se nós voltarmos agora, vamos apodrecer com o tempo junto com a nossa casa. E eu não quero isso pra gente. Eu quero ir pro mesmo lugar que todo mundo. Essa é a única coisa que me resta fazer por aqui. Eu tenho certeza que ninguém voltou porque o lugar onde estão é ótimo. Comidas gostosas, pessoas simpáticas, eles devem estar contentes. e se divertindo. Devem estar muito felizes e por isso... A CIDADE NO BRASIL Mas isso é muito incrível, Joanne. São evidências de que pessoas passaram por aqui. Olha só. Eles passaram por aqui de verdade. Isso quer dizer que... que estamos no caminho certo. A gente vai conseguir chegar nas montanhas. A gente vai conseguir com certeza, Joanne. Não é? Será que conseguiremos? Nós temos rapidinho. A gente vai precisar pra gente. O que é isso?